Bom dia com essa cena aqui. Eu não tô nem acreditando nisso, gente, olha isso. Como que isso é possível? Eu mal acordei e aí eu olho pro lado e tá esse mini querido comendo Nutella, que ninguém deu, tá? Detalhe, ninguém deu Nutella esse bebê. Gente, você aguenta isso. Agora eu te pergunto, eu aperto porque ele é fofo ou eu brigo porque ele nem aprontou e não pode? Fala pra mamãe, o que que a mamãe faz agora? Você tá rindo do quê? Do que que você tá rindo? Não tem graça, amor! Ele tá rindo, gente. O que que aconteceu, gente? O Júnior, sabe que eu tô na reeducação alimentar, mas ele gosta de comer as coisas dele. Então ele trouxe a Nutella pra casa e ele tem mania de deixar ela aberta em cima da mesa. E eu estou na reeducação alimentar, mas eu não tô com isso muito coisa. Eu também como alguma coisinha ali ou daqui. E hoje foi esse dia, decidi comer um pouquinho de Nutella. Também deixei aberta em cima da mesa. Ele acordou, dei minha madeira e aí tô ali comentando no vídeo da minha amiga Nath. Simplesmente eu acolho pra trás, tá, minha João, com a colher, comendo, assim, o chocolate, sujando tudo. E do outro lado... Ignora a bagunça. E do outro lado... Ah! E do outro lado o Puff lambendo a tampa da Nutella. Ah! E sujei sua cama também de chocolate. Eu tô querendo meu braço cheio de Nutella. Olha ali, ó. Sujando tudo de Nutella. Misericórdia, santo Deus. E aqui também tem o outro, que tá ali com a tampa da Nutella, ó. Ronsnando, ó. Pode enxergar. Rapaz, não é sua não. Até a minha roupa o João sujou de chocolate, gente. Socorro. Bom dia oficialmente, gente. Agora que eu consegui me dar um jeito, trocar de roupa, escovar o dente. Inclusive eu escovei o dente pela primeira vez com o Joãozinho. E eu não consegui mostrar, mas foi muito bonitinho. Eu coloquei ele em cima da cadeira e aí a gente escovou o dente junto. Ele ficou super curioso. Mas, aconteceu uma coisa, gente. O que eu mais temia. O Puff mordeu o João com um ano e três meizinhos. E eu sabia que isso ia acontecer alguma hora, gente. Mas, a gente sempre quer evitar, né. Tava achando super fofo em ver os vídeos pro Júnior do João todo melecado, assim, de chocolate. Fazendo fotinha. E o João tava do meu lado e eu não vi. Ele foi tentar pegar a tampinha da Nutella que tava com o Puff. E o Puff agarrou na mão do João e mordeu, tipo, uns quatro segundos, assim, mordendo ele. E aí o João começou a chorar. O João, tipo, primeiro ficou, tipo, assim, olhando, assustado. E aí, depois que passou, ele começou a chorar. Que aí ele percebeu o que tinha acontecido, né. Tem que ter muita paciência, gente. O Puff, ele morde até na gente. Se a gente tentar pegar a comida dele, eu acho que isso é normal de quase todo cachorro, né. A gente tentar pegar a comida dele. Ele morde na gente. Se a gente tentar fazer... Impedir ele de fazer alguma coisa que ele tá muito alvoroçado ali querendo fazer. Como ir pra fora de casa, tipo, assim, correr, sabe, na rua. Se a gente impedir ele nesse momento, ele morde na gente também. E dessa vez, o cobaia foi o Joãozinho. Teve sua primeira experiência. Primeira e última, se Deus quiser. Com o Puff, né. Porque agora o neném não quer mais ser mordido. Mas, graças a Deus, não foi muito forte, tá, gente. Ó, vou até mostrar pra vocês. Foi nesse bracinho aqui. A mãozinha dele, ó. Tem só uns furinhos assim. E aí, eu pesquisei na internet, lavei com água e sabão, água corrente. O meu esposo falou pra colocar álcool. E eu lembro que as mães faziam isso antigamente, mas eu não vi nada sobre isso. Então, eu fiquei com medo até porque ardei, né, gente. Então, eu vi lá na internet pra passar soro fisiológico. E foi o que eu fiz. Derramei o soro fisiológico. E pronto. Agora eu vou trocar a roupinha dele, que esse bebê está cheio de chocolate. E vou dar... Como é que tá prestando atenção? Eu acho que é a primeira vez que vocês veem ele aqui de cabelinho cortadinho assim, né? O videozinho lá no meu TikTok e no meu Instagram. É do Júnior cortando o cabelo dele em casa. Primeiro corte de cabelo dele. Vou dar um jeito nessa casa agora, porque eu tenho que fazer almoço pro Júnior chegar também. Tenho que arrumar a casa que tá revirada. E tenho que trocar os lençóis também, porque ele se usou de chocolate. O problema é que eu não sei se eu tô com o lençol limpo. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu fiz de um microfone aqui pro canal, ó. Tava super animada. Eu comprei o microfone lapela pra melhorar o áudio dos vídeos. Porque no último vídeo vocês viram aqui que foi muito difícil pra mim. Eu tive que gravar com um iPhone, porque tava tendo uma maior confusão ali fora. Tipo, bem na porta da minha janela. E eu tive que gravar com o iPhone assim, pra poder sair um som bom pra vocês. E aí eu comprei o microfone lapela. E toda a gente vai experimentar! E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o microfone. Primeiro eu vou dar um jeito na minha vida. Bora lá! Fala pra mim, como pode ser até um gatinho assim? Como pode ser até um gatinho assim? A mãe tá passando nada? Fala pra mim, como pode ser até um gatinho assim? Fala pra mim, como pode ser até um gatinho assim? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Lá no Brasil eu tinha vários ursinhos que eu guardava, que eu ganhava. E aí a minha mãe doou o que tava lá. E aí eu trouxe o Jack porque o João gostou bastante dele. E isso que ele ficava também pra nós, né? E aí agora o presente que a mamãe ganhou do papai, quando namorava, é do João. Ah! Ah! Achou! Ah, ele tá nem dando ideia pra mim. Achou de alguma coisa pra aprontar? Ah, ele tá escondendo! Cadê o João? Ah, achei! Cadê o João? Onde o João tá, pessoal? Achê! Gente, antes de colocar o Joãozinho pra dormir, deixa eu mostrar pra vocês o microfone que eu comprei. É esse aqui, o microfone lapela da Ulanzi. É o que eu encontrei com a melhor qualidade, custo-benefício. Eu tava em dúvida desse e do Boia, mas pelos vistos esse aqui seria melhor. E também tem um preço muito bom. O que eu gostei nele, gente, é que ele vem dois microfones. E cada um, se eu não me engano, tem seis horas de gravação. Isso é ótimo, porque se um acabar, eu consigo colocar o outro, sabe? Ou então, se eu quiser gravar, tipo, algum vídeo junto com o Júnior, tanto ele quanto eu teremos a gravação com a qualidade boa, sabe? E o que que acontece? O áudio do iPhone, ele é bom. Vocês viram no vídeo de dicas de viajar com o bebê de avião? E eu usei ele assim, e ele abafou todo o som externo, gente. Só que eu não quero ter que ficar assim todo vídeo, né, gente? Fora que tem vídeo que eu gravo com o próprio celular. E a questão não é o áudio do celular, porque gravando com o celular, o áudio é até bom. Mas eu gravo com a câmera, porque tem muito mais qualidade. E o áudio da câmera, ele tem muito mais barulho externo e ruído, tá, gente? É bem mais difícil de conter. Então, eu quis comprar o lapela, porque eu só coloco aqui e utilizo, gente. Ele vem assim, nessa caixinha aqui. Aqui tem o cabo de carregamento dele. E aí ele vem nessa caixinha aqui. Ele vem nessa caixinha aqui, gente. E aí você pode escolher a entrada pro Android ou pro iPhone. No meu caso é o iOS, né? E aí isso aqui, já vou até mostrar pra vocês. Eu conecto aqui no meu celular. O microfone é assim, gente, ó. E aí ele tem a prisilinha aqui pra você prender na sua roupa. Tem como você carregar ele por aqui. Ou já diretamente na caixinha dele, se eu não me engano. Aí eu aperto aqui pra ligar ele. Ficou verdinho, tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês, então, a diferença do áudio da câmera com o áudio do microfone, tá? Eu não sei se é a posição correta que eu tenho que estar com ele. Então, esse é o áudio da câmera que está gravando pra vocês, que é uma Canon M50. E agora, esse é o áudio do microfone. Espero muito que esteja dando pra vocês ouvirem certinho. Eu fiz alguns testes, sabe? Com o microfone antes. E como eu falei, pra o áudio do iPhone não tem muita diferença. Mas ele é útil, muito útil, gente. Porque, por exemplo, se eu sair aqui, mesmo com o iPhone gravando, se eu quiser, tipo, estar longe da câmera, eu não preciso gritar pra que vocês me ouçam. Eu posso continuar falando normal, entendeu? Eu tenho essa mania, tá vendo? Já eu começo a falar bem mais alto quando eu afasto da câmera. Mas a minha voz pode continuar exatamente igual. Porque, se eu não me engano, ele grava até 20 metros de distância. Então, isso vai ser ótimo. E aí, ele vai conseguir também focar mais na minha voz e abafar os barulhos externos. Porque aqui, eu moro em quintal compartilhado. Então, tem várias casinhas no quintal. E as crianças brincam aqui no quintal. Então, sempre tem muita bagunça. No dia desse vídeo em específico, que eu fiquei muito irritada, eu não conseguia concentrar nem no assunto que eu tava falando. Gente, é muito difícil. Porque tinha música alta tocando. Tinha criança brincando, correndo pra um lado ou pro outro. Tava tentando dar conta de prestar atenção aqui na gravação. De formular as coisas na minha cabeça. E tinha que toda hora ficar vendo o roteiro, pra eu não me perder. Então, foi muito difícil. E aí, aquele dia eu falei, eu preciso comprar o microfone na pela. Pra eu não ter que ficar fazendo isso aqui. E eu preciso mudar dessa casa gentilmente, gente. Porque, infelizmente, pra criação de conteúdo aqui, é muito complicado. Porque eu dependo muito de todo mundo estar em silêncio. Mas, enfim. Espero muito que o áudio esteja bem melhor com o microfone. E outra coisa que eu tava super animada pra utilizar esse microfone aqui, gente. É que eu sou bem tímida pra gravar. Principalmente externa. E aí, quando eu for no supermercado, eu falo tão baixo. Quando eu for nas lojas, eu falo tão baixo. Que quase não tá pra vocês me ouvirem. E aí, gente. O que eu vou fazer? Quando eu for nas lojas, eu vou colocar ele assim, bem discretinho, sabe? Quer dizer, ele não tá tão discreto assim, né? Mas, eu vou conseguir, tipo, tá ali com a câmera filmando. E comunicando com vocês na minha voz normal. E vai dar pra vocês me ouvirem melhor. Enfim, gente. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser comprar ele. Eu vou deixar o link na Amazon. Tanto de Portugal, quanto do Brasil. E também o link dele. E vou deixar o link dele no AliExpress. Que você pode comprar de qualquer lugar. Eu ia comprar no AliExpress. Só que aqui em Portugal, a Amazon me dava o produto em um dia. E o AliExpress ia demorar 15 dias. Então, por esse motivo, eu comprei na Amazon. Porque eu pedi num dia e chegou no outro. Era 4 horas da tarde, antes de ontem. E chegou ontem. Pra Amazon, aqui em Portugal, foi melhor nessa questão de rapidez. Então, eu comprei lá e recomendo. E aí, eu vou deixar todos os links. Tanto pro Brasil, quanto pra Portugal. Aqui na descrição. Ou no comentário fixado, tá? Gente, o João acordou fora de hora. Acordou muito cedo, ó. 4h26. Uma hora só. Será que ele vai voltar a dormir? Ah, ele tá com o olhinho fechado. Mas ele tava resmungando agora. Tomara que ele durma mais. Ele tava levantando a cabeça e dando os resmunginhos. Agora ele fechou o olhinho de novo. Tomara que ele durma. Agora ele acordou, gente. Ela já tá até sentadinha. E foi do nada. Ele fez um barulhinho. Já levantou e sentou de uma vez. E tá lá com o zóio aberto. Como se ele nem tivesse dormido. E são 4h53. Ai, tá bom. Tem vezes que ele dorme mais. Tem vezes que menos. Mas já deu pra ver que ele tá bem acordadinho. Tá vendo? Ai, meu Deus! O meu amor acordou, pessoal! O meu amor acordou, pessoal! Gente, essa panqueca de banana, ela é simplesmente maravilhosa. Eu amo fazer ela pra comer. Dá um pouquinho de preguiça de fazer essas receitinhas sweet? Dá. Mas é a melhor coisa que tem. Essa panqueca é muito gostosa. Eu gosto muito de ir no café da tarde comer a panqueca. Ou às vezes eu como um pãozinho integral com ovo. E também gosto de fazer crepe-ovo e também pizza fit. São uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, pra comer na parte da tarde, né? E aí hoje eu fiz essa panquequinha e tava simplesmente maravilhosa. Essa parte da tarde, enquanto o João tava dormindo e até agora, eu tava editando vídeo e postando no perfil de achadinhos, gente. Pra quem não sabe, eu tenho um perfil de achadinhos da Shopee aí do Brasil, tá? E é achadinhos.daj. Eu tenho 105 seguidores ainda, tá bem no começo. E aqui eu coloco os melhores achadinhos da internet, gente. Eu acho uns negocinhos bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Então me sigam lá pra vocês acompanharem, tá? Eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. E é tudo da Shopee, gente. Tudo do Brasil. E tem cada coisinha que vocês vão ficar doida. Olha só, por exemplo, gente. Tem essa caneca mixer que tá bem em alta na gringa. E olha que legal. Ela tem um mixer dentro dela e dá pra você fazer cappuccino. Enfim, o que você gosta de fazer aí pra beber. E tem muita coisinha aqui, gente. Entrem lá pra vocês conferirem, tá? Olha que caneca super fofa essa também. Olha essa plantinha, gente. Ela é muito fofinha. Enfim, sigam lá que vai ser muito legal ter vocês por lá, viu? Vou tomar um banhozinho agora, gente. E eu amo ligar essas luzes, tá? Nossa, eu coloquei recentemente esse LED aqui. Ele tava parado ali em casa. E eu gosto muito de tomar banho com banheiro, assim, com luzes. E colocar a musiquinha que eu gosto. E aí eu aproveitei pra poder colocar ele aqui. Ignora que o espelho tá sujo. E aí eu gosto de colocar nesse vermelho aqui, ó. Que fica bem escuro. É o que tá mais escurinho. E coloco no mais fraco. Porque na hora que eu apago as luzes, gente. Fica bem escurinho assim, ó. O banheiro fica todo escuro. E só com essas luzes aqui. E fica muito bom, gente. Eu tô tendo fechar aqui por causa do Jó. Porque ele tá querendo entrar. Ai, gente. A vida de banho não é fácil não. O pai tá lá, mas ele quer eu. Enfim, gente. É o que temos. E é isso, ó. Agora eu vou tomar um banho bem relaxante. Pra finalizar o meu dia. Ainda tenho muita coisa pra fazer, claro. Mas já vou finalizar esse vlog. Porque senão ele vai ficar muito grande. Gente, ontem não consegui finalizar o vlog pra vocês. Mas vim aqui só pra finalizar. E dizer que eu vou iniciar um outro vlog agora do nosso fim de semana. Então, espero muito que tenham gostado desse vídeo. E se tiverem gostado, deixa bastante like. Se inscreve aqui no canal. Que eu vou ficar muito feliz. E é isso. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.